Então, boa tarde, pessoal. Estamos começando a mesa 12, que é a última mesa do primeiro colóquio discente do Programa de Pós-Graduação em Arte da UFMG. Meu nome é Natália, eu sou discente do PPG e vou fazer a mediação dessa mesa. Ficamos muito felizes em receber Hortência Nunes Abreu, Gabriela Sá, Juliana Pereira Salles Caetano, Tamira Mantovani e Lucas Emanuel Silva Araújo, que vão apresentar para a gente as suas pesquisas. Então, sejam muito bem-vindes. Vocês terão 15 minutos para apresentar, depois a gente vai abrir para conversa. Eu incentivo as pessoas que estão nos assistindo a enviarem seus comentários, seus comentários, suas perguntas, para a gente ler ao final, para a mesa. E, bom, é isso. Eu vou chamar a Hortência. Hortência, se você estiver pronta, pode iniciar sua fala para a gente, por favor. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vou compartilhar aqui? Então, e aí eu já faço. Agora foi. Bom, vou começar. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, primeiramente, aos organizadores do colóquio, assim, parabenizar também essa iniciativa tão importante para o nosso programa. Bom, agradecer aos colegas também aí da mesa pela presença. Vou começar, então. Meu trabalho chama Imagens do Importune, Pequena História Visual da Guerra Contra o Paraguai. Vamos falar sobre a minha tese de doutorado, assim. Eu vou fazer um recorte bem pequeno, assim, né, que eu escolhi para esse tempo tão curto, né, para a gente ter um pouco de poder conversar sobre o assunto de uma forma mais aprofundada também. Então, em 2018, eu e o Ricardo Burgarelli, que também é nosso colega aí do programa de pós-graduação, a gente realizou no Centro Cultural São Paulo uma instalação que chamou Só a Distância Mostra dos Dentes, na qual a gente apresentou uma pesquisa sobre as imagens realizadas durante a guerra contra o Paraguai, o que ocorreu, né, essa guerra que ocorreu entre 1864 e 1870, tendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né, como os agentes, né, desse conflito. Começamos o trabalho para a exposição por uma serigrafia em policromia feita com reprodução de uma pintura realizada pelo artista uruguaio Juan Manuel Blanes, a pintura chamada La Paraguaya. Essa pintura, na verdade, é a imagem que está aí no fundo dessa foto, que é a imagem da serigrafia, né. A nossa ideia era reproduzir fielmente essa imagem do Blanes copiando em quatro camadas de cores que seriam sobrepostas. E durante os preparativos desse trabalho, a gente teve a ideia de acrescentar uma imagem ao fundo dela, onde a Paraguaya seria sobreposta, né. Então, uma indígena do povo Beléla, segurando seu filho nas costas, foi impressa num cinza muito claro na primeira cor da imagem. Aqui ainda uma foto da instalação. A fotografia dessa mulher indígena, anônima, foi realizada pelo artista Frederico Trebbe. Entre 65 e 70, né, 1865 e 1870, na região do Chaco Boreal, né, uma parcela do chamado Grande Chaco, que faz parte dos territórios hoje da Argentina, do Brasil, da Bolívia e do Paraguai. Trebbe nasceu na Itália, mas estudou na Academia de Roma, mas viveu o resto da sua vida em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na fotografia, essa mulher nos olha de lado, trajando roupas tradicionais paraguaias e carrega nas costas um filho que dorme. Na sua cabeça repousa um chapéu que oculta parcialmente os cabelos. A fotografia da indígena anônima com seu bebê parece reproduzir uma visualidade de matriz colonial, em que os povos originários e as culturas dominadas são levadas à objetificação no processo de representação e onde não tem a possibilidade de se expressar enquanto sujeitos produtores de suas próprias imagens. Segundo o autor equatoriano Alex Schlenker, o retrato em perfil é a melhor maneira de evitar o olhar daquele que está sendo fotografado, ao mesmo tempo que permite tornar mais visíveis os aspectos e os traços corporais empregados nessa exotização colonial. Então, nesse caso específico, apesar dela estar retratada de lado, ela dirige o olhar para a gente, né, ou para o fotógrafo. Mas nos parece essencial que essa postura corporal na fotografia, de modo que o filho em suas costas também faça parte da composição. Esse ângulo também privilegia e apreciação dos detalhes da sua roupa e que indicam, né, um pertencimento a uma comunidade específica. Os gestos de ambas as figuras femininas presentes na serigrafia é o mesmo. As mãos se entrelaçam na frente do corpo, numa postura típica da tradição pictórica ocidental. A presença dessa imagem na instalação tinha função de introduzir uma representação empática ao povo paraguaio no contexto do conflito, que é uma imagem praticamente inexistente no âmbito artístico brasileiro à época da guerra. Juan Manuel Blanes, o autor da pintura, né, nasceu em 1830 em Montevideo e acabou se tornando um importante pintor de temas históricos na região do Rio da Prata, durante o século XIX, tendo participado de algumas construções das representações de episódios fundadores das nações latino-americanas. Segundo o historiador da arte argentino Roberto Amigo, Blanes se baseava no método historicista, né, recorrendo a fontes documentais, relatos de historiadores, testemunhos e locais importantes para esses acontecimentos. Aqui é, tem uma nota, né, com o rosto do Blanes ainda indicando essa importância que se dá a esse pintor nacionalmente, né. Lá Paraguai, entretanto, se trata de uma alegoria, né, ele é um pintor historicista, mas ele utiliza uma alegoria de sentido moral para retratar essa figura, né, nos conduzindo a uma compaixão pelo vencido, né, pelo povo vencido na guerra. Ela desempenha, então, o papel de uma lembrança da brutalidade imposta ao antigo aliado Uruguai pela tripse aliança, né, tripse aliança composta aí por Brasil, Argentina e Uruguai. Blanes realizou o La Paraguai a partir de um poema no qual é uma referência sobre a viúva da pátria. A mulher paraguaia, trajando roupas de camponesa, é retratada com a blusa caída do ombro, com um grande decote, quase a expor o seio, numa representação do seu corpo de forma bastante sexualizada. Como apontou Lilian Schwartz, esse traço é visualmente comparável a outra alegoria, A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, e também é uma pintura paraguaia, de autor anônimo, reconhecida como Ramonita Martínez, heroína de Itaivate, aos 15 anos. Essa é a segunda imagem aí. Roberto Amigo, né, esse autor argentino que eu já citei anteriormente, se refere à pintura de Blanes como uma representação do Paraguai, né, do país, como uma virgem violada e terra arrasada. É uma lamentação serena, melancólica, cuja centralidade repousa na figura feminina, em contraponto à pintura complementar a essa, que se chama El Último Paraguaio, também de Blanes. Essa pintura corresponderia a uma visão de que não havia mais homens no território paraguaio no pós-guerra. Praticamente todos eles teriam sido dizimados pelas conjunturas desse conflito. Na pintura a gente vê um homem estirado, né, com a cabeça sobre uma grande pedra, e ao longe uma paisagem deserta, apresentando um céu claro onde três aves se destacam, e, né, assim, como uma alusão, poderia ser uma alusão à tripse aliança, como foi feito por alguns críticos. O crítico brasileiro Paulo Reckenhoff vai relacionar essa pintura de Blanes, primeiramente, né, ao romance de James Fenimore Cooper, O Último dos Moicanos, que é de 1826, e é uma pintura de Rodolfo Amoedo, O Último Tamoio, de 1883, inspirada num poema épico chamado A Consideração dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, um autor conhecido por ter introduzido o romantismo no Brasil. A obra de Cooper retrata o extermínio dos índios Unca, na disputa colonial entre França e Inglaterra, sobre os territórios canadense e estadunidense. Já a pintura de Amoedo faz referência ao genocídio do povo tamoio, retratando o líder em Berê assassinado pelos colonizadores portugueses. Os tamoios lutaram contra os portugueses durante o século XVI, aliaram-se aos franceses entre 1554 e 1667, durante a invasão da Baía de Guanabara, que foi perpetrada por essas nações. Na pintura, o conhecido padre Anchieta, jesuíta responsável pelos acordos de paz entre portugueses e tupinambás, acolhe em Berê em seus braços numa imagem pós-conflito. Segundo Ana Maria Taubárez Cavalcante, o sacrifício indígena é associado, então, nessa imagem, à morte de Cristo, como na iconografia cristã, da Pietá. Então, a gente tem esse indígena retratado com os braços abertos, como se fosse Cristo, e uma Pietá na figura do jesuíta, numa lamentação pela sua morte. Maraliz de Castro Vieira Cristo sustenta que, ao contrário da pintura mexicana, na qual a história pré-hispânica era reconhecida como fonte de identidade do país, na pintura indianista brasileira não mostra, a pintura indianista brasileira não mostra o passado pré-cabralhino, tampouco as cenas de conflitos coloniais. Ao representar os indígenas retirados da ficção, dava-se preferência para a abordagem de dramas pessoais, centrando na impossibilidade de sobrevivência dos valores indígenas frente à cultura europeia. Ana Cavalcante também associa a imagem de Aimberê a uma litografia de Honoré Domier, na qual está representado um massacre também, chamado Rua Transsonant, de 15 de abril de 1834. O corpo que ocupa o centro da litografia, em destaque, poderia nos fazer lembrar a posição do corpo de Aimberê, embora se assemelhe ainda mais com o último Paraguai de Blanes. A imagem foi feita a partir de um relato de testemunha que se refere ao massacre perpletado por soldados do governo de Luiz Felipe, após a rebelião desencadeada em Paris pelos telcelões de seda de Lyon. A partir da relação traçada por Hakenhoff entre o último Paraguai e o último Tamoio, devemos nos debruçar sobre os múltiplos fatores que contribuíram para a hipermortalidade masculina no Paraguai no pós-guerra. Não foi somente devido às batalhas que uma grande quantidade de homens morreu, mas também devido a erros estratégicos do dirigente paraguaio Solano Lopes, como a evacuação de regiões ameaçadas e deslocamento de populações, conforme o autor Luc Capdevila, que é um autor francês, um historiador, enfatiza. Isso não exclui as práticas assassinas também levadas a cabo por soldados brasileiros, por exemplo, após o fim das batalhas, mesmo quando não existia uma ordem vinda de um comandante. Aconteceram casos assim nessa guerra. Embora a comparação do crítico brasileiro sobre os quadros seja acertada, a noção de extermínio deve ser revista. Ou pelo menos, assim, devemos voltar a ela para pensar um pouco sobre isso. É claro que na representação, a escolha de Blanes vai ao conto da ideia de um país devastado, e que, ao pintar a Paraguai e o último paraguaio, ele se associa a essa tradição que remete diretamente às lutas coloniais. Mas sobre o desequilíbrio demográfico e o número desproporcional entre mulheres e homens em Paraguai, Luco Capdevila aponta que essa ideia de que o Paraguai seria um país de mulheres era um mito construído pelos estrangeiros no final do século XIX e no início do XX, apropriado também pelos paraguaios e construído com um estereótipo. Capdevila sustenta que o desequilíbrio demográfico não demorou mais do que uma geração, mas que uma grande circulação das mulheres na sociedade paraguaia e a participação delas, uma participação massiva nas atividades econômicas, talvez teria deixado nos visitantes, nos estrangeiros, mesmo depois da reconstrução do país, uma impressão de que essa nação ainda teria mais mulheres que homens. Os paraguaios incorporaram a ideia de que o país era uma nação sacrificada, vítima de um holocausto masculino, e essa ficou sendo uma imagem nacional de grande alcance, explorada também durante o regime militar de Alfredo Stroessner, que foi entre 1954 e 1939 do século XX. Outros exemplos são o romance histórico de Catarina Dombróvis, intitulado País de las mujeres, publicado em 1930, e a tese da historiadora alemã Bárbara Potas, de 1996, com o título Paraíso de Marroma ou Paraíso das Mulheres. Mas a ideia de que essas mulheres seriam responsáveis pela reconstrução do país, segundo o historiador francês, não passou de uma representação, já que durante a pós-guerra somente os homens participavam ativamente de clubes eleitorais, fundavam partidos, e durante o início do século XX, também os veteranos da guerra participaram de cerimônias comemorativas organizadas pelo Estado e pela sociedade civil. Essa imagem se apoia também no fato de que os sobreviventes, envergonhados de sua derrota, de terem sobrevivido a essa grande derrota, contribuíram para dar um lugar a outro tipo de heroísmo, tanto dos homens que morreram sacrificando-se pela nação, quanto as mulheres que perderam seus maridos e filhos e ocuparam um lugar de destaque no imaginário da nação, envolvendo disputas memorialistas décadas depois. O último Paraguai, portanto, seria uma representação que corroboraria a ideia vigente durante os anos 70 também, e que se insere numa cadeia de representações que estão ligadas às lutas pela sobrevivência nos tempos coloniais. Por haver escolhido essa abordagem, Arkei Hoff vai afirmar que Blanes é o artista no quadrilátero político da Guerra da Tríplice Aliança, que reconhece o massacre e o genocídio. E vai comparar essa pintura à violência representada pela obra de Pedro Américo, essa batalha específica, que é a Batalha do Ovaí, que deixa a violência num ponto ambíguo. Então, que ao mesmo tempo ela é absurda, desmesurada, mas também parece necessária contra um inimigo bárbaro. E aí ele fala que é um fato que o Uruguai, dentre os países da Aliança, tenha menos interesse estratégico na guerra que os argentinos e os brasileiros, pela questão das fronteiras e preocupações estratégicas de ocupação dessas terras periféricas. Então, a pintura de Blanes mostraria solidariedade ao povo paraguaio, nesse sentido compreendido pelo Horkenhoff, do que eu já apontei até aqui. A imagem de Blanes, então, ela corresponde a um certo imaginário encontrado logo no pós-guerra também, tanto nesse momento, que logo acaba a guerra e tem uma certa disputa de memória, tanto pelos estrangeiros que passaram pelo país, quanto durante a segunda metade do século XX, então, na ditadura militar paraguaia. E o pensamento de Horkenhoff pode ser localizado, então, dessa forma, num certo círculo revisionista da guerra. O distanciamento crítico apontado na pintura de Blanes seria, então, um pouco anacrônico, embora concordemos que essa pintura seja solidária à nação paraguaia e que tenha uma grande importância como um contraponto às pinturas de batalhas brasileiras. O que Blanes promove no espectador através dessa pintura é uma identificação, fazendo-nos ficar de frente para dois personagens desafortunados dessa guerra. A gente é levado apaixonadamente por esse campo de batalha, embora essa luta já tenha ocorrido, já esteja num passado. Enquanto Pedro Américo, na batalha citada por Horkenhoff, ele nos coloca no centro nevrálgico dessa luta e da barbárie, que, entre aspas, como constava no discurso da época, Blanes nos faz ver o que ficou visível depois que essa guerra acabou. Então, eu termino por aqui deixando essa reflexão de que essas pinturas foram realizadas com apenas três anos de diferença, a Batalha do Havaí e as outras duas pinturas de Blanes, e que ambos, tanto Américo quanto Blanes, pintaram essas imagens na Europa, embora tendo objetivos muito diferentes na questão da representação. Então é isso. Obrigada pela escuta. Muito obrigada, Hortense. Eu vou convidar agora a Gabriela para falar, se estiver pronta, por favor, Gabriela. Oi, gente. Deixa eu começar já compartilhando a tela para ver se vai dar para o certo, né? Esses negócios de tecnologia sempre dão um probleminha. podem confirmar para mim se estão vendo. Um momentinho. Vou colocar aí na tela cheia. Está certinho? Pronto, perfeito. Ótimo. Boa tarde todos, todas e todes. Eu queria primeiro pedir desculpa porque tem uma gata louca aqui do meu lado e é incrível, gente. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação ou uma reunião ou algo que eu preciso te falar, ela começa a miar. Então, assim, infelizmente, Nanquim vai participar junto aí da apresentação. Dando esse aviso, eu queria primeiro agradecer a organização, gente, porque é isso, né? Assim, eu acho que eu estou aqui, vou me apresentar, né? Sou doutorando, estou começando o doutorado esse semestre. Fiz o mestrado na Escola de Belas Artes e num ímpeto de aproximação mesmo dos colegas, né? De querer já estar compartilhando ideias e primeiros rascunhos, né? Eu me inscrevi no colóquio, mas vou confessar que está muito inicial ainda, né? Afinal, comecei essa semana o semestre, efetivamente, e o que eu vou apresentar hoje é um pouco do contexto de onde surgiu o projeto, né? Que provavelmente vai passar aí por modificações ao longo dos quatro anos, né? E esses apontamentos do que eu já estou pensando em desenvolver e muito curiosa, né? E muito aberta a escutar vocês também. Infelizmente, eu não consegui participar dos outros dias do colóquio, mas eu ouvi maravilhas. Acho que esse espaço que foi criado para a conversa é muito importante, principalmente agora na pandemia que a gente não está tendo nem a chance de se encontrar num café ali na cantina, de trocar uma ideia. Então, é isso. Queria muito agradecer mesmo. E o meu projeto, né? Que começa voltando aqui, né? Por uma dimensão performativa do arquivo, ele surge como uma continuidade mesmo do que eu desenvolvi durante o mestrado, né? Eu defendi em 2017 e foi... Já era uma pesquisa voltada para o arquivo na arte contemporânea. Contemplava muito o meu próprio fazer artístico, né? Assim, óbvio, tinha ali uma constelação de artistas que eu estava lidando, né? Mas ela surgiu a partir de um embate mesmo, eu diria, assim, meu com o arquivo pessoal do meu pai, que foi a leção em 2004. E aí, eu... Tentando entender um pouco esse fascínio do arquivo, né? Essa coisa, não só do arquivo pessoal, mas do arquivo em si, né? Do material de arquivo para quem trabalha com esse tipo de material, não só para mim, mas para outros artistas, eu comecei a investigar a lacuna do arquivo, né? Seria mais o que não está no arquivo, né? Do que o que está propriamente dito. E isso tem muito a ver também com a poética no esquecimento, né? Então, essas relações com a memória e esquecimento passavam muito dentro da minha pesquisa, né? E no fato, né? Já que eu estava lidando com o arquivo de alguém que faleceu, a morte, como um encruzilhado, também fazia com que essas lacunas se esgarçassem mais, se abrissem mais, porque a fonte principal desse arquivo, né? Já não estava ali para eu poder conversar, para eu poder entender o que era aquele material que eu tinha encontrado, né? E ao longo dos dois anos eu percebi, assim, não só em mim, mas nesses artistas que eu estava pesquisando, né? Inclusive, a dissertação está disponível online, se alguém tiver interesse, né? Pode dar uma olhada. essa questão da lacuna como essa abertura para a criação artística mesmo, né? Essa abertura para o imaginário e ela como um afeto no sentido de um afeto, nesse caso, de um arquivo pessoal, um afeto que passa pela atenção, né? Mas também um afeto no sentido de afecção, daquilo que punge, né? Daquele mal de arquivo que o Derrida tanto fala. e aí eu quis estender a pesquisa, né? Achando que não tinha ainda chegado no... A gente sempre acha isso, né, gente? Já está ali, são só dois anos, né? É muito pouco tempo e a pesquisa é aquele gesto de realmente se debruçar no seu objeto, né? No fazer artístico e é difícil de entender o fim disso, né? Então, eu comecei a tentar compreender mesmo para além dessa posição do artista que está frente ao arquivo e aí que era uma posição de um artista que estava com um impulso anarquivístico, que eu falo, né? E assim, que ele estava não interessado necessariamente com o fato atestado, mas interessado talvez pelos inícios que não tiveram fim e por aquilo que não estava no arquivo, eu comecei a me interessar também pelo gesto mesmo do artista pensando nessa apropriação do arquivo e se seria possível entender que há índice, haveria, né, esse índice de performatividade nas obras desses artistas que estão lidando com esse arquivo para ter ser narrativas e aí sendo narrativas coletivas ou narrativas pessoais e agora no doutorado, né, assim, focando principalmente nos artistas que fazem uso da palavra, seja ela oral ou seja ela escrita. Estou passando pela questão do mouse que já aconteceu mais cedo que eu estou sabendo. E aí, isso tudo começou, assim, a me interessar, né, lá em 2014, quando eu fui tentar o mestrado, mas agora, com essa outra visão, quando eu fui entender o... Na verdade, assim, foi bem portuito, o Alim Raad, eu não sei se todo mundo conhece, tem essa obra muito famosa, né, que é o The Atlas Group, que eu estudei já no mestrado, eu estava voltando ao site dele por algum motivo, assim, e, de repente, eu me deparei com o fato de que ele havia mudado a plataforma. A plataforma que está aí na tela agora, o screenshot feito lá, sei lá, em 2012, não sei, como que eu fiz o screenshot, ela mudou. E, nessa mudança, eu entendi que havia ali um índice de performatividade do Alim Raad que eu não tinha percebido ou me atentado, talvez, durante o mestrado, que ele, por mais que ele tenha uma obra, que ele está ali apresentando o grupo, né, como palestras, né, nesse lugar de um historiador que ele encarna, mas que ele dá informações variadas, né, dependendo da situação que ele está, ele fala que o grupo foi criado em um ano, foi criado em outro, agora eu estou vendo que tem até um erro de digitação aqui na data, né, gente, o que torna, talvez, um ato falho bem engraçado, porque, como ele vai mudando essas datas de criação, a coisa fica ali um pouco em suspenso, né, ele colocava o Atlas Group, né, como uma instituição, um projeto estabelecido lá no Líbano, e que tinha esses fundos de arquivo, essa estrutura, inclusive do site antigo, que era linda, eu até conversando com uma portuguesa de um estágio que eu participei, falei com ela que eu fiquei muito triste que ele mudou o site, porque a estrutura antiga era muito interessante, mas ele estava ali propondo, colocando esse arquivo como algo concreto, existente, apesar dele dizer de ser uma instituição imaginária, esse arquivo, ele estava ali construído, e aí, a partir de, talvez, ano passado, assim, ou dois anos atrás, no máximo, ele mudou esse site e agora ele diz que o Atlas Group é, de fato, um projeto que ele fundou e que tem uma data de início e de fim. Então, assim, além de vários outros índices, né, dessa performatividade dele enquanto artista, eu comecei a ver essa abertura para poder entender o arquivo também como algo que estava performando, né, assim, estava performando na obra do artista, não só o artista performando, né, e o Raaz, ele tem uma proximidade com outros artistas que eu fui perceber, por exemplo, com a Amade, que foi professora aqui da Escola de Bellas Artes, né, de entender essas palestras como uma potência de reorganizar esses arquivos, né, de colocar esses arquivos numa nova inscrição, assim, e ao fazer isso atualizar a história. Então, eu comecei a entender também que a Amade poderia ser uma possível artista nessa constelação que eu estou propondo investigar agora e que ela está ali, inclusive, investigando muito esse lugar da fala atrelada com essa narrativa que ela conta desses arquivos encontrados ou de figuras que trabalham com arquivos, né, essa performance, essa leitura performática, de certa forma, desses arquivos, dessa história. E cheguei também na Patrícia Portela, que é uma portuguesa que ela diz ter encontrado, né, ela tem esse livro que é a coleção privada de Acácio Nobre, que foi lançado pela Dublinense em 2019, se não me engano, ou 2017, aqui no Brasil, mas que já é um pouco mais antigo em Portugal, e que ela encontra esses arquivos de um polímata, de um artista, de alguém, né, que se chama Acácio Nobre, que ela teria encontrado na casa dos avós dela, mas que é alguém que foi apagado da história, na realidade, assim, não só por um apagamento do tempo, mas um apagamento efetivamente político. Ela diz que ele era uma figura muito polêmica e que a ditadura salazarista teria dado um jeito de apagá-lo da história, né, e ela não só escreve o livro, no qual ela está ali tecendo essa narrativa através da palavra escrita, nesse caso, né, e do arquivo, que é um arquivo pessoal, ainda que não seja dela, mas é um arquivo pessoal, mas ela também tem essas performances em que ela contrata, né, faz o Sidu como um performer que faz o Acácio Nobre e ela está ali traduzindo, fazendo uma leitura, pensando a produção não só como uma coisa e esses nítulos, né, assim, ela está ali performando o arquivo do Acácio e criando notas e tecendo comentários, ao mesmo tempo que o Acácio estaria produzindo esses arquivos, né, e a quarta pessoa, a quarta figura dessa constelação até então seria a Aline Mota, né, a brasileira de Niterói, uma artista que é incrível, que está, inclusive, ganhando, felizmente, muito destaque na cena contemporânea, né, e que ela parte, talvez, não do arquivo, mas da falta dele. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas a Aline, ela é filha de um pai branco, né, e uma mãe negra, como ela diz, e o pai tem origens portuguesas, a mãe tem essas possíveis origens africanas, mas a mãe dela já faleceu, então ela começa a fazer um movimento de rastrear a história da família dos dois lados, e o lado português é muito fácil dela chegar, ela não tem muita dificuldade de encontrar essa genealogia, né, mas o lado da mãe, ela começa a se deparar com a falta do arquivo, né, com essas lacunas, e ela não entende isso como, necessariamente algo frustrante, né, assim, algo que se entenda como um fim, mas como algo potente para ela criar, inclusive, então ela faz toda uma pesquisa, já tem anos, né, aqui é uma imagem da instalação em que ela fez três vídeos, foram feitos em momentos diferentes, em que ela está lidando com essa falta dessa história, e performando uma fabulação crítica, que é um termo que ela se apropria de uma escritora, pensadora, né, feminista, negra, mas que faz muito sentido, inclusive, na obra dela, porque ela está, de certa forma, não só falando da própria história, né, da história familiar dela, mas uma história de um Brasil, né, assim, de um Brasil que está lidando com um apagamento, né, com uma questão colonial muito forte, a obra dela está dizendo das mulheres da família dela, né, mulheres que ela chega, inclusive, a rastrear um passado escravista, ela consegue chegar até a bisavó dela, então, ela começa a criar esses vídeos, ela também trabalha com fotografia, e mais recentemente ela tem se colocado no lugar também de alguém que está performando, de certa forma, a história dela. Então, assim, passando muito rapidamente, né, por esses quatro pontos dessa constelação que eu estou montando até então, eu trouxe os principais conceitos para passar um pouco do que eu estou pensando para explorar esses índices performativos que eu estou encontrando nessas obras. O primeiro seria o John Alston, que tem essa teoria dos atos de fala, que está ali falando de uma natureza da linguagem que está não só no sentido de uma significação, mas de uma forma de realizar atos mesmo. Ele diz de enunciados performativos que são usados não para relatar, mas para fazer algo, então eu estou acreditando que ao conectar arquivos, seja imagem, documento, objetos, com os atos performativos de fala, esses artistas estão realizando uma outra versão da história também, e essa linguagem como forma de atuação sobre o real mesmo. a partir do momento que a gente está relatando algo, usando a linguagem, seja escrita, seja oral, a gente também está constituindo esse real. E eu estou propondo, de forma um pouco a sérias ainda, mas pensando, inclusive convido todo mundo a conversar com a mensagem comigo, uma possível dimensão performativa do arquivo, e quando eu digo uma dimensão é porque eu lembro de um texto, eu volto a um texto do Maricinho Sobs, que foi um historiador, que ele diz de quatro mais uma, ele já diria de cinco dimensões do arquivo, que não vai caber aqui, infelizmente, explicar todas elas, mas são dimensões que se pensa esse lugar do arquivo dentro da sociedade, essa forma de se apropriar desse arquivo, de construir esse arquivo e essa importância dele para a história, para a memória, até mesmo em termos de culto ao esquecimento ou ao não esquecimento que a gente tem, e ele diz uma quinta dimensão, que seria uma dimensão que não exclui essas quatro, tanto que ele fala quatro mais uma, mas é uma dimensão que está mais relacionada com as lacunas do arquivo do que com o arquivo em si, que é essa dimensão poética, e agora no doutorado eu estou propondo uma sexta dimensão, que seria essa dimensão performativa, e para entender essa dimensão eu também penso em fazer o uso das narrativas performáticas, entendendo essas obras que estão fazendo uso dessa dimensão, estão explorando essa dimensão, e se aproximando então da literatura, então estamos aí no campo das artes, em conexão com o campo da história, mas também com o da literatura, e eu volto aos textos da Graciela Ravetti quando ela está falando de textos que se aproximam da performance, que têm traços literários que compartilham essa natureza, tanto no sentido cênico da performance, mas também no sentido político, e aí ela também diz da figura do autor e do narrador que se imbricam nesse movimento de leitura, e eu também acho que seria esse lugar do artista que está lidando com essa dimensão performática, performática e performativa, igual ela diz, e acho que também tem uma questão muito potente e muito importante para explorar que é a questão do arquivo e do discurso, que tem uma discursividade desses artistas que fazem uso desses arquivos, e que o arquivo está muito fisicamente ligado ao discurso, assim como as teorias do Foucault, do Derrida e do próprio de Huberman já trazem para a gente, então eu tenho esse plano de ação a princípio, que eu imagino que vai mudar, mas que é tentar criar aí um estudo do estado da arte que lida com o arquivo e performance, apesar de não ser da performance, eu acho que é necessário passar por aí para poder entender essa dimensão performativa que eu estou propondo, então uma investigação teórica e prática, então não só vou estar lidando com essas obras de outros artistas e com os teóricos elegidos para a pesquisa, mas também com a minha própria produção e esse mateamento dessas práticas contemporâneas que já começou com esses quatro pontos, mas que eu imagino que vai crescer ao longo desses quatro anos. Então é isso, os principais tópicos que eu estou pensando em investigar passam pela questão do arquivo da performance, as relações entre o artista e a performatividade, passam pela questão do discurso, essas investigações da estratégia narrativa utilizada pelos artistas, a partir da atuação do imaginário nas lacunas do arquivo e entre os arquivos e essa possível dimensão performativa dos arquivos agindo em arquivos públicos que seriam artistas como o Rado e a Amaro Beton que estão ali restituindo a história e recriando o passado e essa possibilidade também nos arquivos pessoais que já estaria talvez mais próximo da Aline Mota e da Patrícia Portela e talvez da minha própria obra também e tem ali um lugar entre autobiografia e autoficção. Então é isso, a minha ideia é pensar essa dimensão performativa do arquivo, eu estou deixando aqui embaixo, não sei se está dando para ler, meu e-mail e meu WhatsApp, se alguém tiver interesse em entrar em contato, eu acho que eu estou nesse momento de início e vai ser muito interessante poder conversar com outras pessoas e muito rico, né? É isso, gente, obrigada, espero que eu não tenha passado muito do tempo e nem falado muito geneticamente. muito obrigada, Gabriela, vou convidar agora a Juliana, por favor, Juliana, se estiver pronta, pode iniciar então. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu já adianto minhas desculpas, eu também, a Gabriela tem gatinhos e uma cachorra que está acostumada a sair nesse horário, então, se ela latir, vai se ela brigando comigo, mas, enfim, vocês entendem. E digam se dá para ver. Ai, que importante, eu vou começar. Boa tarde a todos, todas e todas, meu nome é Juliana Caetano, sou museóloga, ah, perdão, já avisei. Só um minuto, Juliana. Oi. Perdão, você vai projetar? Eu estou projetando, não é? A gente não está vendo ainda, não. Ai, pergunto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É bom. isso, agora sim. Boa tarde a todos, todos e todos. Meu nome é Juliana Caetano, eu sou museóloga e mostro em ciência da informação pela Universidade de Brasília e aluno do doutorado do PTG Artes na linha de pesquisa de preservação do patrimônio cultural. minha orientadora é a professora Magali Milocen, que tem acompanhado minha pesquisa de maneira muito atenta e cuidadosa e aproveito aqui para agradecer a ela por isso. Atualmente, eu sou professora da CAATES e eu acho que é importante ressaltar esse fator para nós pesquisadores receber esse apoio, principalmente no contexto pandêmico que nós estamos vivendo e todos os cortes na educação que nós temos presenciado. Eu realmente acredito que é apenas investir na educação que nós conseguiremos vencer essas crises e a venção em tanto de sociedade. Por fim, eu gostaria de agradecer também a toda a organização do Coloque para organizar pelo trabalho e cumprimentar os colegas da mesa e agradecer a todos pela escuta. Praticamente, nos últimos dez anos, eu tenho pesquisado sobre as performances de arte contemporânea presentes nos acervos dos museus brasileiros, mas especificamente estudando a fama como essas instituições têm considerado ação de preservação e pesquisa e redução dessa linguagem artística por meio da documentação museológica desses trabalhos. Desse modo, a minha fala hoje parte um pouco desse intuito de trazer um pouco dessas reflexões, interrupções, resultados, principalmente no que consegue as vestícias e as performances presentes tanto nos acervos museológicos quanto nos turísticos, pensando principalmente nos conflitos e desafios comunicacionais em relação a esse tipo de objeto. Eu trabalho com a proposta de reativação na minha tese de ações performáticas com o meio da documentação dos trabalhos. Eu não vou trabalhar especificamente hoje, eu estou trabalhando uma coisa que não parte especificamente do meu tema de pesquisa atual, mas eu acredito que o tema dos vestígios seja uma coisa que sempre perpassa também o tema da preservação de performance. eu vou pedir licença para vocês para fazer uma leitura, eu acho que eu consigo ler até melhor o tempo da apresentação. Bom, é comum a percepção de que as ações performáticas realizadas em determinado tempo e espaço só podem ser acessadas por aqueles que a presenciaram. Mas e quando essas ações são registradas através de fotografias ou vídeos ou quando deixadas alguma peça como instrumentárias e instrumentos musicais, mobiliários, entre outros materiais derivados da performance. O que esses objetos representam ou ainda o que eles comunicam? Há uma memória que os circunda e quando eles passam a ser a única forma de representação do ato performático? Eles são. No dicionário da língua portuguesa, o termo vestígio é utilizado para designar um sinal deixado que pisada ou passagem em rastro. Ou ainda aquilo que restou de algo que desapareceu. Nenhum disso. Na arte contemporânea, a palavra é fulmente atribuída para se referir aos objetos ou imagens testemunhas de uma obra efêmera. Na maioria das vezes, são materiais vistos pelos artistas apenas como documento e não como obra. Na história da performance, a questão de como compreender esses vestígios tem sido o ponto de debate desde as primeiras aparições na categoria artística da década de 1960. Um dos embates mais conhecidos talvez seja entre os historiadores da arte, Dave Filham e Philip Auslander, considerados por muitos como os dois extremos na compreensão das ações performáticas e desdobramentos documentais. No início da década de 1990, Filham defendia que as performances somente existiriam no que é agora. Dar valor a esses documentos seria atrair não só essa historicidade, mas também a própria poética dessa categoria artística. Embora, mais recentemente, a autora tenha mudado sua opinião em relação a uma negação total dos vestígios como forma de representação. Já para Auslander, ambas obras do vestígio podem proporcionar a vivacidade da performance. Para ele, no caso de um vídeo, por exemplo, mesmo que esse não possibilite ao público estar no mesmo espaço e tempo com o artista, é a experiência de assistir e ouvir essa performance que permite a esse público a sensação de participar da obra e, portanto, vivenciá-la. Contudo, cada pergunta, o que as instituições de memória têm assimilado dessa linguagem artística? Seriam as instruções ou documentações para possibilitar a reativação do ato do turmão, visando o objetivo de resguardar essa felicidade da presença, ou os vestígios dessas ações? E se dissermos que hoje grande parte dos museus de arte do país possuem seus acelhos majoritariamente os vestígios e as performances, o que significaria? Seriam esses, então, os responsáveis por contar ou representar a história da performance às futuras gerações? Mas se mesmo nessas instituições de memória não houvesse informações sobre as ações performáticas desses vestígios, então, o que se comunica? Em pesquisa de mestrado intitulada performances de arte em museus brasileiros de documentação, preservação e representação realizada entre 2017 e 2019 sob orientação do professor Doutor Emerson Dionísio da Universidade de Brasília, eu realizei um ampliamento em âmbito nacional dos museus de arte brasileiros, colocando em questão se essas instituições possuíam performances, foto-performances, vídeo-performances ou vestígio-performances como a ser museológico, e como elas haviam sido documentadas. Das 20 instituições, 11 delas ensinalizaram possuir ao menos alguma peça relacionada a essa linguagem artística. Um dos primeiros aspectos percebidos por esse levantamento foi o resultado de que a grande parte dessas coleções se constituía majoritariamente por vestígio, como fotografias, vídeos ou objetos testemunhos da ação performática. não somente que uma boa parcela dessas obras classificadas para os museus como performances ou foto-performance ou vídeo-performance foram produzidas e assimiladas sobretudo a partir de anos 2000 e que obras reconhecidas como vestígio de ação são em sua maioria mais antigas, pertencentes ao último quarto do século XX. Sobre esse último ponto, Cristina Freire, no livro Epoéticos do Processo de Conceitual no Museu, aborda que muitos artistas nessas tempestades geraram uma porção de registros sobre seus artes performáticos, como vídeos, áudios, filmes super 8 ou 16mm, notografias, xerox, livros de artistas, desenhos e outros documentos. Contudo, de acordo com a autora, esses materiais não foram por muito tempo divulgados e exibidos ao público e funcionam a ineficácia de grande parte dessas instituições linguológicas de documentar esses objetos no momento da sua aquisição. É também ser visto que foi possível compreender a devolutiva de instituições como o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, as quais não chegaram a compor o estudo por não conseguirem sinalizar se as obras que eles possuíam em seus aceitos podem ser consideradas como parte dessa linguagem artística. Mesmo em casos em que os funcionários da instituição chegaram a afirmar contundentemente ser clara uma santa informática na imagem, contudo, tal reconhecimento exigiria uma alteração na classificação da obra, o que implicaria por consequente uma nova forma de comunicação. É nesse sentido que aleitamos que o nosso mapeamento pode não ter sido totalmente seguro em suas anulações. Talvez pode ainda haver obras nos museus pesquisados ou mesmo nos museus que nos afirmaram não possuir peças com essa hipotipologia e que fossem trabalhos que passaram despercebidos aos olhos dos funcionários. No caso do MAC Paraná em especial, a instituição sinalizou que há esses arquivos um conjunto de vídeos e fotografias derivados de uma residência chamada Faixa Noura das Artes. De acordo com a museóloga e pesquisadora Ana Paula Silva, a residência foi pensada inicialmente para que as obras fossem acervadas como parte do acervo atual do Museu Oscar Ana Maia. No entanto, aquilo que fora doado por alguns artistas, ou seja, vestígios ou obras, encontra-se no acervo do próprio MAC sob um língu de indefinição ou não se fica evidente se esses trabalhos são obras ou vestígios documentais ou ainda como o museu pode comunicar. Sobre esse último aspecto, um ponto de tensão no debate é um reconhecimento do trabalho com uma obra com um vestígio documental, a forma como a qual esses trabalhos foram abrigados pela instituição museológica. Um dos casos mais distintos talvez seja do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com a performance Arte Aérea Balões, da artista de Doné Thomas, que consistiu no fato de ela soltar 5 mil balões de gás zero no terraço do museu. Em 2012, a artista doou à instituição argumentária os arquivos sobre a performance. na reserva técnico trás do objeto Interferência criado por Doné foram reconhecidos como a obra e, no caso da veste, classificada como performance. E os documentos como fotografias, postais, resquícios e balões, entrevistas com a artista foram destinados ao setor de documentação e pesquisa. Contudo, seria essa forma de separação a mais viável no caso de obras de arte peitorânea, sobretudo performance, que a poética dos trabalhos e as informações desses que nos fazem entender a poética da obra. No caso do Marx, essa distinção, apesar de sinalizada pela instituição, na prática, muitas vezes mostrou dissociada. Em diversas ocasiões nos últimos anos, o museu escolheu expor não a indumentária da performance, mas sim o objeto de interferência, bem como as fotografias das ações presentes no setor de pesquisa e documentação. Há bem daqui uma questão, se esses registros de ação deveriam ser compreendidos apenas como documentos, entre aspas, parte da pasta institucional sobre artistas, fecha aspas, ou como parte do trabalho. E aqui podemos partir para outro questionamento. Há então a necessidade de que as instituições busquem uma espécie de amor à segunda vista por seus arquivos, ou seja, reolhar o mais atento e não apenas por uma conexão documental entre obra e documento, mas o próprio vestígio tendo potência como obra, em vez de ficar um bem-mostro do Scaldi da Costa, os vestígios de performance nos permitem novas leituras do trabalho. É nesse sentido que o reconhecimento de uma potência poética por parte das instituições museológicas sobre seus vestígios de performance, presentes em setores de documentação e pesquisa, ou mesmo em suas bibliotecas institucionais, tem sido cada vez mais frequentes. Caso eles presentam o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, o Maciusco, o qual, desde a linha final da década de 1990, tem frequentemente reconsiderado o status de sua documentação institucional. Um dos trabalhos nos quais a instituição se analiza essa mudança é a obra Retoules, da artista gentil do Marcos e do Marcos feminismo. O trabalho reside hoje no acervo museológico por meio de um conjunto de 23 fotografias em preto e branco de uma performance realizada pela artista própria Matheusco em 1977 na obra, na mostra Poéticas Visuais. Na época do evento, a ação consistiu em um artista espalhar seis sacos de retores em uma das salas dos museus, na qual vinte pessoas com baldes na cabeça performam cantando versos e editando textos escritos e pelo artista. De acordo com o Minugin, a performance fez parte de uma série de experimentos sob a produção intitulada Arte Agrícola em Ação, cujo intuito era desenvolver materiais e emblemas típicos da cultura latino-americana. De acordo com a ficha epilográfica da instituição, o conjunto de fotografias de autoria de Gerson Zanini fora por muitos anos alocados nos arquivos do museu. Sendo apenas no ano de 2014 revista pelo Conselho Deliberativo do Museu e realocado como acervo museológico. Outra obra da mesma instituição, de caso semelhante, é o trabalho de farmácia Fischer e companhia do artista francês Rade Fischer, tal qual no trabalho anterior a obra construía de 21 peças compostas principalmente por quatro carimbos, oito sacos plásticos, contendo pílulas da farmácia Fischer, cinco fotografias e of-sets de papel não apenas migrou ao longo das últimas décadas pelos setores institucionais, como também tem sido um expoente na representação da ação performática participando de diversos moços. A primeira vez que a performance foi apresentada se deu no contexto da exposição Rade Fischer no Marquiusp, arte sociológica e conexões no Marquiusp em 1975. A performance na ocultação das histórias do público por parte do artista e, posteriormente, sua prescrição de pílulas de acordo com seus diagnósticos. Desde então, seus vestígios já fizeram parte de mais quatro mostras. Conceitualismos na coleção Mac em 1990, Franceses no acervo Mac em 1975, a França no Mac em 2009 e a Rade Fischer no Marquiusp em 2012. Na verdade, para além da recepção dos vestígios nos dias atuais, tem sido cada vez mais frequente o uso desses arquivos como forma de referência para que outros artistas ou outras instituições possam reapresentar as performances. No caso do Museu de Arte do Rio de Janeiro, por exemplo, a obra Pancake da artista Massa X foi recentemente assimilada e reconhecida pela instituição como performance. Apesar da nomenclatura, contudo, são diversas as dúvidas sobre o que de fato a instituição possui da obra, uma vez que não consta em si uma documentação herdada e alguns objetos são heranços da performance. Em 2001, a primeira vez que a obra foi realizada, Massa X ficou de pé dentro de uma bacia de alumínio e joga sobre si leite, moça, em seguida confeitos coloridos, os quais a peneira sobre si. Em 2014, sob autorização do mando do Rio de Janeiro, a artista Patrícia Telles refaz a ação, utilizando-se também dos mesmos materiais. Em caso semelhante, no Museu de Arte da Campulha, Laura Lima, como ele, que se utilizou, a conservadora do museu se utilizou das fotografias do puxador de São Paulo de Campulha e Corpo Corpo em Copos Vênus de Três e Soares para conseguir reativar as performances comparando espacialmente algumas informações sobre os modos de instalação da obra. Contudo, apesar dessa possibilidade, ainda são diversos os trabalhos dos museus de arte brasileiros que possuem pouquíssimas informações sobre si. Nesses casos, a instituição, por não saber do que se trata, da imagem escolhe e nunca mais exibidas. Em vista do esforço, fica, portanto, a reflexão de se esses objetos que são parte hoje da história das performances presentes nas instituições de memória não possuem informação sobre si, então, de que comunicação da história nós estamos falando? De que história da performance nós estamos realmente trazendo para as gerações do Pírus? Portanto, talvez seja necessário pensarmos no vestígio não como um indício de passar, mas um registro com potencial intrínseco que pode nos apresentar novas atualizações, novos descobramentos e também novas possibilidades de futuro. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana. Vou convidar, então, a Tamira para iniciar a sua fala, por favor. Boa tarde a todos, a todas e a todos. meu nome é Tamira Mantovani, eu estou assim como a Gabriela, acabei de entrar nesse semestre aqui no doutorado em Artes da Cena, meu orientador é o Fernando Mencarelli, volto, retorno ao FMG, a Belas Artes, minha graduação foi... Gente, eu estou com uma criança, vocês estão com gatos e cachorros, eu estou com uma criança aqui do lado brincando, tá? Voltei para a Belas Artes agora, fiz a minha graduação em Artes Cênicas e o meu mestrado foi na Universidade Federal de Ouro Preto e agora também voltei para a Universidade Federal de Ouro Preto, sou professora substituta do Departamento de Artes da área de Interpretação e Teoria Teatral. Aí, antes de eu apresentar meus slides e começar a minha fala, eu queria fazer uma coisa, uma experiência com vocês, vocês topam? Eu queria que a gente parasse, eu estou com um cronômetro aqui, que a gente parasse 30 segundos só para escutar os sons que estão ao nosso redor, só para sentir os cheiros, só para a gente sentir o nosso corpo, como que ele está encostado aí, o que a gente está tocando, sentir o gosto que está na nossa boca, para a gente despertar um pouquinho os nossos sentidos. Pode ser, quem quiser fechar o olho pode fechar, ficar de olho aberto. Vamos lá? 30 segundos, hein? Vou ligar aqui. Pronto. Pronto. 30 segundos, né? tempo de muitos vídeos, de muitas coisas que a gente fica assistindo aí o dia inteiro no Instagram, nas redes sociais, às vezes a gente não para, né? Para perceber como que a gente está, para perceber o nosso ambiente. Enfim, por que que eu começo assim quase mística a minha apresentação? Vou explicar para vocês essas coisas, assim, eu tenho muito essa percepção de não separar arte, vida, academia e prática, para mim, está tudo misturado, é tudo uma mesma coisa. Aí eu vou apresentar aqui, abrir os meus slides para vocês. Espero não falar muito, porque eu falo demais. Só um minutinho, gente. E tentar falar de uma maneira fluida também, né, para a gente. Aqui. Deu certo? Rolou? Beleza. Bom, a minha pesquisa, ela está bem no comecinho também. Ai, não sei se isso parece. Ela se chama Performance e Ritual no Teatro Latino-Americano Influências e Desconstruções Artodianas. eu sou orientada, como eu falei, pelo Fernando Mencarelli. E eu trouxe essa imagem aí, que eu gosto muito dela, da América Invertida, do Joaquim Torres Garcia. Essa é uma imagem de 1943. E quando eu estava, eu vou retomar aqui um pouquinho, fazer esse mesmo percurso que a Gabriela fez, de falar um pouquinho do meu mestrado. Quando eu estava no mestrado, eu comecei a pesquisar Uai. Eu estava pesquisando o Artaud, eu ainda pesquiso algumas ideias do Artaud, mas eu estava nessa época muito imersa no pensamento do Artaud, que é esse pesquisador, diretor, roteirista francês. Ele nasceu no finalzinho do século XIX, ele nasceu em 1896 e morreu em 1948. E aí eu estava pensando e pesquisando muito autores, principalmente homens, europeus. E isso começou assim, a pesar, sabe, na minha pesquisa. Eu fiquei, nossa, eu estou pesquisando só uma coisa lá da Europa, estou pesquisando esse pensamento deles, enfim, isso começou a me incomodar. E aí eu tive várias vivências, eu sempre gostei de pensar, de voltar meu olhar para a América Latina. E aí eu vou, calma, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meu mestrado. Aí eu estava pesquisando o Artaud, e o Artaud tem algumas ideias e alguns conceitos dentro do teatro, e esse é o nome da minha dissertação, se chama Antônio Artaud e a Desconstrução do Teatro da Crueldade ao Corpo Sem Órgãos. O Teatro da Crueldade é uma ideia do Artaud porque ele participou daqueles movimentos ali de vanguarda do início do século XX, ele era um surrealista, ele participou ativamente do movimento surrealista, e aí existia um desejo dos movimentos de vanguarda de transformar a arte que estava sendo feita na Europa naquele momento. E o Artaud não ficou para trás, ele queria transformar o Teatro Ocidental, transformar o Teatro Europeu, então ele começou a pensar em várias coisas e ele propôs o Teatro da Crueldade, que era uma série de ideias ou de pensamentos e de indicações muito específicas para transformar a cena teatral daquele momento. Então, ele propõe uma outra ocupação espacial, que é uma ocupação circular do palco, que não existisse diferença entre palco e plateia. Ele traz um monte de ideias, então, por exemplo, a utilização de outros espaços que não, os edifícios teatrais, então, galpões, ele propõe um monte de inovações para o teatro, com o Teatro da Crueldade. E aí, essa palavra crueldade, ele traz essa ideia porque ele fala que a vida é cruel, viver é cruel, a partir do momento que você nasce, você já está caminhando para a sua morte, então, a vida é muito cruel. E aí, com essas ideias dele, todas essas questões, eu comecei a experimentar essas ideias de maneira prática, seja nos meus trabalhos performáticos, nos meus experimentos, ou ministrando oficinas dentro da universidade, da UFOP e fora da UFOP. E aí, eu experimentei desde essas ideias do Teatro da Crueldade, que o Arthur escreve elas na década de 1930, até a ideia de corpo sem órgãos, que ele vai escrever sobre elas só no final da vida dele, quando ele já estava no asilo psiquiátrico, em Rodês, e aí ele vai falar muito sobre a experiência que ele teve lá em 1935, no México. Assim como vários artistas dos movimentos de vanguarda, eles que voltaram o seu olhar para outras partes do globo, que não a Europa, que não o Ocidente, o Arthur fez isso também, ele veio aqui para a América Latina, ele foi para o México, participou de uma série de palestras, várias coisas da Universidade do México, peraí só um minutinho, filha, filhão, tenta não amassar o papel, desculpa, gente, e aí ele veio para a Universidade do México, e aqui, quando ele estava na América Latina, ele participou de um ritual com os Taralmaras no México, e aí, quando ele participou desse ritual, ele ficou muito impressionado com esse ritual e com as coisas que aconteceram durante esse ritual, e aí ele começou a pensar nessa ideia de um corpo sem órgãos, que é justamente você, naquele momento em que existia um pensamento moderno de setorizar o próprio corpo, de setorizar a sociedade, ele queria acabar com os órgãos, ele queria um corpo transformado, e aí, anos depois, o Deleuze e o Guattari, eles vão falar sobre o corpo sem órgãos em suas obras, e eles falam sobre esse corpo que é um corpo desviante, e que principalmente é um corpo que não serve ao sistema capitalista, é um corpo que não é um corpo produtivo, que é um corpo que não serve ao trabalho, e aí eu estava pesquisando todas essas ideias durante o mestrado, experimentando essas ideias, e aí, eu fui bolsista da CAPES também, e no meu estágio de docência eu ofereci uma disciplina letiva com a minha orientadora, professora doutora Luciana Dias, e nessa disciplina letiva eu trabalhei todas essas questões com os alunos, essa desconstrução do palco, a não separação entre arte e vida, a não separação entre palco e plateia, então eu trabalhei com o conceito de desconstrução do Derrida, que o Derrida, ele fala que todos os conceitos na sociedade ocidental são conceitos que funcionam através de polaridades, tão bom e ruim, o alto, o baixo, o gordo, o magro, o branco, o preto, e que de alguma maneira um lado está sempre sendo rebaixado e o outro está sempre sendo elevado, e aí ele propõe uma operação de desconstrução, para que a gente primeiro coloque esses termos no mesmo platô de importância, depois a gente consiga inverter, ele propõe algumas questões, e aí eu pegando essa ideia do Derrida com relação à desconstrução, entendo as proposições do Arthur enquanto proposições desconstrutivas da cena teatral do início do século XX. E todas essas construções, todas essas propostas do Arthur, quando a gente foi experimentar em cena durante essa disciplina, todos os experimentos dos alunos caminharam em direção à cena performática, ou carregando características performativas ou tratando-se de performance mesmo. Então, essas ideias do Arthur, eu falei no meu último capítulo, que muita gente fala que a Marina Abramovic é a avó da performance, e aí eu brinquei no final do meu último capítulo que o Arthur, sim, é o avô da performance, talvez o bisavô, porque ele já apontou muitas coisas, só que dentro do teatro, para essa transformação tão grande do teatro, que todas essas proposições fazem com que a gente caminhe para uma cena performática. E aí eu comecei a pensar, quando acabei meu mestrado, comecei a pensar várias coisas, o Arthur, ele não chegou a colocar em prática todas essas ideias, ele não conseguiu concretizar essas ideias, mas um dia eu conversando com um amigo e ele me falou uma frase que ele escutou de um artista argentino, que se chama Lucas Duran, que ele falou, o Arthur não morreu, eu encontrei na América Latina. E aí eu fiquei conversando com esses amigos, perguntando por quê, pensando no contexto da América Latina, nos trabalhos que são realizados aqui, na cena teatral latino-americana, e aí eu fui pensar, por que ele falou isso? Por que ele achou que o Arthur aqui ainda está vivo? O Arthur, ele propôs uma cena ritualística, além dessas ideias que caminham para uma cena performática, ele propôs uma cena ritualística. E aí eu fui parar para pensar na cena teatral contemporânea, pensar em elementos que estão presentes no teatro latino-americano, comecei a enxergar uma conexão entre o teatro das diversas partes da América Latina. E aí, no semestre passado, na UFOP, eu ministrei uma disciplina letiva sobre o teatro latino-americano e convidei várias figuras para participar dessa disciplina, para falar ao longo dessa disciplina, fiz um ciclo de palestras dentro da disciplina. E aí, várias pessoas concordam comigo nessa correspondência ou essas conexões que tem dentro do teatro latino-americano. Por quê? Por causa do nosso histórico, que é muito parecido, o contexto das invasões em toda a América Latina, seja por parte de Portugal, da Espanha, Holanda, França, As invasões que aconteceram, o colonialismo, depois a gente tem o imperialismo norte-americano, anos de ditadura, hoje e durante toda a história da América Latina, o genocídio, a destruição, e agora, principalmente, o avanço de uma extrema direita. Então, todas essas características nos levam a uma cena teatral que ela trata, ela traz à tona discussões conectadas ao nosso contexto social, político, econômico, que são também consequências dos períodos ditatoriais. Então, no período ditatorial, por exemplo, na América Latina, a gente tem uma expansão de processos colaborativos, de processos de criação coletiva. Então, várias características podem ser encontradas em várias partes da América Latina, características que se parecem bastante. E aí, quando eu olho para a cena teatral contemporânea latino-americana, eu vejo uma cena híbrida, em que já não é mais possível a gente dividir e separar em caixinhas o que é teatro, o que é performance, o que é dança, o que é música, e até mesmo as artes visuais estão presentes também nessa cena híbrida latino-americana. É uma cena que é fronteiriça, em que a gente não vai ver mais a divisão, por exemplo, entre ator, atriz e personagem, entre palco e plateia, entre o que é o espaço teatral, o que é que não é, o que é, entre aspas, realidade, o que é que não é, o que é ficção. Então é uma cena que ela caminha pelo entre, é uma cena liminar mesmo, como diz a Iliana Diegues. Além disso, também é uma cena ritualística, a gente tem muitos coletivos, muitos grupos, muita gente trabalhando com a questão do ritual em cena, seja através de músicas, de canto, de máscaras, de vestimentas, então isso está muito presente, então seja lá dos povos afro-americanos ou indígenas, enfim, o ritual está muito presente. E aí, para pensar nessa cena latino-americana, nesses elementos que estão na cena, será que esses elementos realmente são aquele teatro que o Arthur tanto desejava, que ele não conseguiu fazer? e aí eu vou para isso pegar alguns estudos de caso, pesquisar alguns grupos, já estou acabando, viu, gente? Um deles é o Giudiascani, que é um grupo peruano, inclusive eles estão completando, gente, esse ano, 50 anos de existência, um grupo de resistência, um grupo muito maravilhoso, que foi muito, muito forte durante o período ditatorial peruano, e aí, essa é uma foto, por exemplo, o Giudiascani quer dizer, eu estou lembrando, eles trabalham muito com a memória das pessoas peruanas, da história e da política do Peru, esse espetáculo aí que tem essa foto, que se chama Adeosa Ayacucho, de 90, é um espetáculo que fala sobre uma figura que foi desaparecida durante a ditadura peruana e que ela vai caminhar pelas ruas do Peru das ruas de Lima pedindo o seu corpo de volta. E ali atrás, nessa imagem, tem as roupas e os sapatos numa alusão aos velórios que aconteciam no período ditatorial em que as famílias velavam as roupas e os sapatos e os objetos dos seus familiares que haviam desaparecido, que os corpos haviam desaparecido durante o período ditatorial. o segundo grupo que eu vou pesquisar para ver essas características performáticas e ritualísticas do teatro latino-americano é o grupo Sotzil, que é um grupo guatemalteca com 20 anos de história dirigido pelo Daniel Guarcax e eles trabalham com a história maia. Eles têm um resgate da cultura maia nos seus espetáculos, só que eles trabalham com ritual. O Daniel conversou comigo e eles não diferenciam teatro, cultura, sociedade, política. Para eles, é tudo uma coisa só. Eles são um povo maia, eles fazem arte maia, política maia, língua maia, é tudo a mesma coisa. Eles não têm essas divisões. Então, é um teatro extremamente híbrido que é dança, é música, eles falam que eles são um grupo de música, que outra hora eles falam que eles são um grupo de dança, outra hora eles falam que são um grupo de teatro e trabalham exclusivamente também com as questões ritualísticas. Nesse espetáculo, o Shlahum Baktum, eles trabalham falando sobre o calendário maia. E é bem legal porque eles viajam, eles apresentam sempre com o xamã, então a questão ritualística ela é muito forte no trabalho deles. Por fim, o grupo Totem, que é um grupo de Recife, que é coordenado pelo Fred Nascimento, o grupo surgiu em 1988 e eles também trabalham com questões ritualísticas. É um grupo que pesquisa bastante as ideias do Arthur e eles fizeram esse trabalho retomado, que é um trabalho que eles fizeram junto a indígenas lá do Recife, fazendo uma pesquisa sobre a sacralidade das terras indígenas. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou me fazer durante essa pesquisa. Será que o ritual e a performance na cena teatral contemporânea latino-americana caracterizam essa cena tão sonhada pelo Arthur? é possível ensinar performance e arte por meio das práticas, ideias desses grupos e das reverberações artodianas que eles carregam? Esse é um questionamento que eu faço todos os dias, porque eu trabalho muito com a performance em sala de aula e penso se essas ideias, tanto as práticas e vivências desses grupos quanto essas ideias preconizadas pelo Arthur, elas vão me ajudar no ensino da performance e arte e, por fim, como que eu não costumo separar arte e vida, não costumo separar as coisas em caixinhas também, eu gosto de deixar tudo numa mesma esfera, como que a gente ritualiza, performa o nosso cotidiano e as nossas práticas artísticas e aí eu tenho uma sugestão que, para mim, é que a gente comece a dilatar os nossos sentidos, a gente comece a perceber o mundo ao nosso redor e a gente saia um pouquinho das caixinhas e a gente consiga sentir as coisas verdadeiramente, que a gente possa sentir que a arte enquanto uma experiência estética, enquanto as teses, enquanto experiência de corpo no mundo é isso, é experienciar o mundo através dos sentidos, então que a gente retome essas ideias. Gente, eu falo muito, obrigada. Muito obrigada, Tamir. Vou chamar o Lucas agora, por favor. Pode iniciar sua fala? Boa tarde a todos, a todas, a todes. Aqui é o Lucas Emanuel, eu sou mestrando em Artes da Cena e pelo programa, com orientação da professora doutora Marina Marcondes Machado e a pesquisa que eu vou compartilhar alguns traços se chama Antistruturas no Ensino de Arte Virtual e traz aí alguns dados do primeiro capítulo da minha dissertação em andamento, que se chama Ensino de Arte Online para Crianças e Jovens, Considerações sobre o Mascaramento Digital. Então, vou compartilhar alguns desses dados com vocês, passou aí para vocês? Ótimo, vou começar então com uma epígrafe que eu trago no capítulo que eu acho que vai elucidar um pouco os meus sentimentos e pensamentos. Vou confessar uma agonia, sou professora na pandemia, desabafar a minha dor, pois desde março eu moro no computador, é Google Meet, é aula síncrona e assíncrona, é uma novela para compartilhar a tela, é um aluno que não liga o microfone, abre essa câmera e me diga o seu nome, desabafar a minha dor, pois desde março eu moro no computador, é a videoaula para inserir na plataforma, sedentarismo me deixou fora de forma, é a profusão de link para reunião, é um maremoto chamado ensino remoto, desabafar a minha dor, pois desde março eu moro no computador. Então, essa é uma música da Estela Nicolau, é um samba e traz um pouco das sensações e das considerações que eu vou fazendo ao longo desse capítulo e ao longo dessa dissertação. Para começar, eu vou dividir minha apresentação em três perguntas, que é quem eu sou, onde estou e para onde vou, que tem a ver com a minha metodologia, que é afinada à fenomenologia. Então, eu sou professor de teatro há mais de dez anos, eu formei na licenciatura em teatro na UFMG e no curso técnico do teatro universitário, sou professor de arte na Rede SESI e a minha formação inicial, aos poucos, foi se encontrando com algumas perspectivas veiculadas pela professora Marina Marcones Machado, principalmente a não separação da figura do artista, professor, pesquisador e uma visão de arte enquanto lugar e não enquanto linguagem. Isso faz com que, na lida com as crianças e adolescentes, eu não tenha interesse em desenvolver uma linguagem com códigos, com sinais que vão sendo ao longo do tempo avançados, e sim um espaço de experimentação de poéticas próprias, tanto do professor quanto dos alunos, para instaurar atos performativos por meio de roteiros de improviso, que é uma noção da professora Marina num convite ao jovem e à criança de instaurar um processo criativo. Então, pode ser um roteiro de improviso por meio de uma letra de música, por meio de um poema, por meio de um movimento corporal, enfim, misturando musicalidade, teatralidade, corporalidade e espacialidade, e não com as caixinhas das linguagens, artes visuais, dança, música, enfim. Contudo, na minha pesquisa inicial do mestrado, eu estou no segundo ano do mestrado, a minha pesquisa inicial se chamava Simbologia da Imagem na Dramaturgia Contemporânea Caminhos Possíveis, porque ao longo da graduação eu tive um interesse muito forte pelo tarot e eu criei um tarot dramatúrgico com cartas que convidavam a criação artística. Só que com o mundo se pandemizando, logo na minha entrada no programa, eu fui reconfigurando tanto a minha prática enquanto professor, como artista e também como pesquisador, e como professor remoto, eu comecei, então, a trazer essas questões para o meu projeto que se transformou, então, num projeto que tem como objetivo escrever uma dissertação sobre o ensino remoto de arte e as aulas online para crianças e adolescentes, promovendo uma contribuição curricular. Então, a ideia é que eu crie um material didático que propicie a criação de dramaturgias visuais permeadas de imagens simbólicas, que é um dos meus interesses de pesquisa, com o intuito de reverberar, que possa reverberar questões advindas desse contexto pandêmico, algumas questões cotidianas e existenciais. Então, tem como metodologia, afinado a fenomenologia, então, isso faz com que seja um trabalho em processo, com uma prática de diário de bordo, que registra as minhas vivências, minhas dúvidas, minhas angústias, e a metodologia foi sendo criada em processo, principalmente pela minha lida com o diário de bordo, pela minha análise desse material também, e aos poucos eu cheguei, então, nos seguintes procedimentos metodológicos. A primeira fase de revisão bibliográfica sobre o webcurrículo, ensino híbrido e imaginário simbólico, levando em consideração que o ensino híbrido não é o que a gente está vivendo agora, que a gente está chamando de ensino híbrido, esse espaço que o professor tem que dar aula online e presencial ao mesmo tempo, isso é um tipo de hibridação do ensino, a lá brasileira, mas não é essa proposta da metodologia em si, que propõe, sim, alguns momentos online, alguns momentos presenciais, mas separadamente. Uma segunda fase que é a vivência de um processo criativo no qual eu vou elaborar um material antididático, e aí eu proponho esse antididático também porque o primeiro capítulo chama-se anti-estruturas, ele traz essa noção do Victor Turner, que propõe fugir do mainstream, do que é mais convencionalmente veiculado, então a ideia é que eu proponho não um receituário de conceitos e referências, como normalmente costuma ser um livro didático da educação básica, mas sim cards para atos performativos, como se fossem cartas de Yu-Gi-Oh, de Dragon Ball Z, dialogando com a cultura da infância e da adolescência. e uma terceira fase será então a análise desse material criado em diálogo com as referências bibliográficas. No primeiro capítulo, que é esse que eu estou apresentando, eu analisei um livro didático para entender um pouco o que está sendo veiculado na educação básica. Então, eu me deparei com o livro A Arte de Fazer Arte, que é da editora Saraiva, e pude reconhecer como tinham alguns aspectos da abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é uma referência do ensino de arte, principalmente de artes visuais, e que foi introduzido pelos PCMs, na educação básica, mas que, com a chegada da BNCC, recentemente, que é um documento normativo para o ensino na educação básica, a própria abordagem triangular já não é mais veiculada com tanta força. Mas, ainda assim, a gente vê a presença dessa abordagem em livros didáticos atuais contemporâneos. Então, essa abordagem está ligada ao fazer artístico, ao apreciar a arte e a contextualizar a arte. Contudo, aos poucos, então, nessa investigação, eu fui percebendo que, por mais que eles tentassem tematizar várias das linguagens, porque a BNCC usa essa noção das linguagens, muitas vezes, recaía em um tipo de excesso de práticas das artes visuais e um tipo de esquecimento das práticas mais performativas ou do teatro, da música, da dança. Então, aqui é um dos exemplos, uma das análises que eu fiz, que está aqui como uma nuvem de palavras, em que, por exemplo, a palavra visual está bem grande, linguagem, mas dança ou teatro quase não é tematizada. Essa nuvem de palavras é a edição de textos de apresentações da coletânea A Arte de Fazer Arte, da editora Saraiva. Aos poucos, eu fui me aproximando de uma abordagem trazida pela professora Marina, que é de uma abordagem espiral, que dialoga mais com a arte contemporânea, com a performance e com essa mistura entre arte e vida, no qual corporalidade, a musicalidade, espacialidade e teatralidade fazem parte de um movimento só, num convite às artes híbridas. E isso faz com que para uma criança e um adolescente, desde o momento em que nós somos pessoas, seres humanos, nós já estamos movimentando essas energias. Então, não é uma linguagem que eu vou ter que aprender em aulas, porque eu já tenho a minha corporalidade, eu já estou o tempo inteiro sendo movimentado pelas sonoridades, pela música, pelo espaço e pelas questões teatrais. e ao me deparar com esse material e com a minha prática em sala de aula, eu fiquei de frente a algumas problemáticas. Uma primeira delas é a dificuldade de acesso, de interação e permanência no ensino, algo que já está como um direito da criança e do adolescente, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, as questões de segurança e exposição em ambiente virtual, que são coisas que a comunidade escolar, os pais, alunos e professores têm que se deparar e que têm que repensar, porque as plataformas não foram criadas para serem utilizadas por crianças, e de repente é o único espaço que nós temos, além de um tempo excessivo de acesso por parte dos alunos e também uma intensa demanda de trabalho por parte dos professores. para além desse capítulo, então, eu proponho no segundo capítulo me aprofundar nas questões do imaginário simbólico, principalmente com as contribuições do Jung e do Duham, com o intuito de reconhecer como que as questões cotidianas, existenciais, o luto, as crises financeiras, emocionais, as questões de saúde que estão atravessando esse momento pandêmico em que estamos, podem ser reverberados por dramaturgias visuais. Então, para num terceiro momento criar, né, um material antididático, contemporâneo, que esteja associado a jogo de cartas. Então, eu vou mostrar aqui só para exemplificar alguns protótipos dessas cartas, né, a ideia é que eu dialogue com as novas tecnologias de comunicação e informação, então, que tenham, por exemplo, QR codes, que vão, que o aluno poderá, então, acessar a materiais complementares, além disso, que tenha, então, alguns textos que são roteiros de improviso convidando a criação, convidando a um ato performativo, além da instauração de uma imagem, né, que una é uma imagem abstrata, ao mesmo tempo figurativa. Então, eu vou só ler um dos roteiros de improviso dessa primeira carta, que é Baile de Máscaras Improvisadas. Participe de um baile de máscaras, Crie uma máscara improvisada, utilizando tecidos, bacias ou outros objetos disponíveis. Como o seu corpo se movimenta neste baile de máscaras? A ideia é que no QR Code tenham, então, ou possibilidades de aprofundamento, de estudo, uma referência bibliográfica, ou uma playlist para instaurar esse ato performativo, enfim, materiais que vão complementando aquele dizer e aquela carta. Nessa segunda imagem, então, é uma outra proposta de carta, que é meu sonho sem pé nem cabeça, que o aluno pode tanto criar a imagem, quanto criar um roteiro de improviso para ele mesmo, e uma terceira imagem, que é a carta quase coringa, que é a carta em branco. Então, essas são algumas das minhas proposições, né, no intuito de trazer contribuição mesmo para o webcurrículo, né, levando em consideração as tecnologias para as aulas de arte, de modo imaginativo, criativo, numa contribuição também artística, né, em diálogo com a potencialidade da imagem simbólica, as suas reverberações no imaginário, né, e na elaboração também desses assuntos que são urgentes para a nossa contemporaneidade. Então, é isso, agradeço a oportunidade, e a toda a comissão organizadora também pelo trabalho aqui no colóquio. Muito obrigada, Lucas. Gente, muito obrigada, quero agradecer mesmo a partilha generosa de vocês, assim, as pesquisas são interessantes, eu acho que elas dialogam muito, eu anotei aqui algumas impressões que eu tive, eu não sei se vai fazer sentido, acho que a gente pode conversar depois, não tenho nenhuma pergunta por enquanto, aí a gente espera ali no chat para ver se alguém deixa alguma coisa, mas eu fiquei pensando que vocês estão trabalhando com essa ideia de revisitação ou releitura ou atualização, eu não sei nem qual palavra faz mais sentido no trabalho de cada um, da história, de uma história que é contada por imagens, e aí isso acaba sendo uma espécie de gesto de enfrentamento mesmo dessas estruturas de opressão ou de narrativas que perduram e que sustentam elas, e aí fiquei pensando assim, no caso da pesquisa de cada um, como que vocês vão tensionando gestos, assim, eu anotei aqui gestos revolucionários ou violentos no caso da pesquisa da Hortência quando ela traz para a gente esses conflitos que são disputas de território e disputas de narrativa também, gestos de um corpo que possui memória quando a Gabriela traz essa noção da performatividade, mas também a Tamira e a própria Juliana quando traz as experiências de performance, e esse corpo arquivo que ele imagina, eu fiquei pensando muito na imaginação porque a imaginação é essa reorganização das imagens da memória, então a gente só imagina aquilo que a gente vive do mundo também, são as imagens que a gente guarda do mundo, mas também tem essa dimensão do discurso e fiquei pensando também em gestos de temporalidade que eu acho que a Tamira traz também, quando ela vai resgatar esses grupos, esses rituais que grupos pré-colombianos performavam e aí o teatro vai incorporar isso e perpetuar esses gestos, produzir novos sentidos, trazer essas narrativas de novo, e no caso do Lucas, eu acho que também a Juliana vai tensionar essas questões para essas questões tanto classificatórias quanto os modos de fazer, eu fiquei pensando em que é essa pesquisa do Lucas, o que é se adaptar a esse ambiente virtual e ao mesmo tempo produzir um material didático para esse ambiente, é um super desafio, e aí eu fiquei, anotei também que vocês trazem essa questão de que a memória é uma urgência mesmo, uma necessidade, e que eu acho que em alguma medida ela nos salva de uma ideia de sociedade de indivíduos, porque eu acho que a gente aqui não vive muito, uma coletividade de uma maneira geral, a gente vê pelo contrário um apagamento da memória mesmo, e isso é o que sustenta muito das estruturas de opressão aqui, e fiquei pensando em como essa memória vem como força de reconhecimento e pertencimento nessa coletividade mesmo, eu fiquei pensando aqui como é que seria ritualizar a memória quando a Tamira traz a questão de ritualizar o cotidiano, e aí eu vou abrir para vocês conversarem, eu vi que a Hortência tem uma pergunta para a Juliana, eu acho que, assim, vocês dialogam muito, acho que é mais interessante vocês conversarem entre vocês, se perguntarem ou comentarem pontos que vocês acharam interessantes, aproveitarem esse momento de troca mesmo, então pode ficar à vontade a Hortência para fazer a pergunta. Então, Juliana, acompanhando essa fala aí, eu fiquei pensando, tem uma especificidade da sua pesquisa com relação à performance, essa memória gerada, mas também fiquei curiosa de te perguntar se você, em outro momento, se você também consulta outras instituições que não sejam brasileiras também para pensar esse lugar do arquivo, desse tipo de trabalho específico, porque eu fiquei pensando que a gente tem esse problema no Brasil com trabalhos também que não são da área da performance, que às vezes nem tem essa característica de ser um trabalho efêmero e ter um registro, mas que as instituições ou perderam ou a gente não sabe o que aconteceu com esses trabalhos, às vezes prêmios que foram de Bienais, que foram para o Itamaraty, a gente conhece essas histórias, o próprio Museu da Pampulha tem histórias desse tipo de coisa, do próprio acervo sumir, tem mitos, dizem que aquele caixão de territórios, que é um trabalho da Otlobo com outros artistas, Luciano Guzmão e agora faltou o nome aqui, mas dizem que ele foi jogado na Lagoa da Pampulha, então assim, esses mitos, essas histórias não são à boa, eu fiquei pensando nisso, também dentro da sua pesquisa, você não pensa também em fazer se pensar o Brasil, assim, como essa memória é difícil, não é só o caso da performance, claro que é específico também desses trabalhos, mas incluir nessa abordagem também um pensamento sobre isso, sobre essa dificuldade das instituições brasileiras, talvez seria, somaria ao que já é difícil no caso desses trabalhos, sabe, fiquei pensando sobre isso, não sei se vocês gostaram de comentar ou responder alguma coisa. Não importa, com certeza, obrigada a ter essa pergunta, não, na verdade assim, antes de eu ter que dar um passinho para trás para explicar um pouco, esse trabalho que eu apresentei hoje, ele foi praticamente um compilado da minha dissertação, assim, só que não foi um compilado que eu tenha me aprofundado, foi uma coisa que eu consegui pensar isso depois da defesa e tudo e percebeu o quanto isso é urgente também, porque as seleções dos vestígios para mim, elas foram uma coisa que eu não esperava, assim, nessa dimensão, eu tinha realizado esse mapeamento nessas instituições e principalmente perguntando se essas instituições, os museus de arte brasileiros tinham essas reapresentações, se eles realizavam, porque as instituições do estrangeiro, por exemplo, é bastante comum já, assim, ainda que sejam poucos os casos, por exemplo, que sejam muitos os casos de muitos museus, mas, por exemplo, museus como o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Fate Modern, o Reino Sofia e de alguns outros países já começam a funcionar para pensar especificamente essas reativações da performance, para pensar ela enquanto obra que pode ser representada no espaço novamente e aí como seria essa documentação. E aí eu comecei a me perguntar se os museus de arte brasileiros faziam isso e como eles faziam, porque é exatamente isso, a gente se depara com uma precariedade enorme dessas instituições, a gente sabe o quanto é difícil as políticas públicas, principalmente no caso dos museus públicos, então eu comecei a me perguntar isso, como é que está esse cenário da performance dentro dessas instituições? E aí eu me deparei com essa quantidade imensa de vestígios, dessas fotografias, vídeos, objetos, e que mesmo nesses museus tem pouquíssimas informações sobre esses objetos, sobre esses acertos e ainda assim pouquíssima documentação dessa possibilidade de reativação. As obras que eu mostrei ali mais para o final tinham essa dimensão dessa reativação, mas ainda assim, mesmo no caso que eu mostrei, mesmo no caso do Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, Museu de Arte da Campulha, eu consultei essa documentação pessoalmente e pude ver que ainda assim tem bastante falhas, isso é uma coisa que está disponível na minha dissertação, se quiserem acesso vão ser disponibilizados depois, e que é uma coisa muito premente, assim, as instituições, mesmo no caso dessa reativação, têm pouquíssimas informações desses trabalhos. então aí fica a minha pergunta, se, mesmo nesses dois casos, se for uma documentação para a gente receber apenas com fotografia e vídeo, a gente tem deficiências, se for uma documentação para a gente apresentar novamente como reativação, a gente também tem deficiências, então, como fica essa questão? E aí entra a minha tese atual de doutorado que é pensar uma documentação especificamente para essas reativações, eu estou pensando como na documentação principalmente já a vinda do artista, como ele pode sanar o máximo possível de informações para que a gente não consiga perder, pelo menos perder, não tem como a gente não falar que pode reapresentar do jeito que foi, não é essa ideia, mas pelo menos ter um pouco mais dessa historicidade e possibilidades de recepção desse trabalho. Acho que eu não sei se eu tinha respondido devagar demais. Obrigada. Obrigada. Ninguém quer comentar nada, gente? Eu quero perguntar uma coisa para o Lucas. O Lucas, eu fiquei muito interessada por esse jogo que você propõe, porque realmente eu que tenho filha, essas cartinhas elas são uma coisa muito presente no cotidiano das crianças, eles gostam demais disso. E aí eu queria saber como que seria se você pretende produzir essas cartinhas, ou se seria só virtual que você iria fazer, como que você faria isso na prática? se você pretende, já que você está trabalhando isso nesse ambiente virtual, mas quando a gente voltar de maneira presencial, se você acha que usaria desse recurso didático, que é bem legal isso. E o teatro funciona muito nesse âmbito do jogo, então como que seria? Obrigada, Camila. Então, na graduação como TCC, eu criei um tarô, eu comentei isso, um tarô dramatúrgico, e eu fiz a impressão como cartas mesmo, com a parte de trás e tal, com a textura, e pude utilizá-lo antes da pandemia, em formação de professores, também em formação em cursos de teatro e tal, cursos livres, eu sou professor do SESI desde 2017, então acaba sendo um laboratório, o meu trabalho, a minha experimentação nesse diálogo entre pesquisa e, enfim, mercado e trabalho e tal, mas em relação a essa pesquisa em si, eu já estou dando aula, presencialmente, porque em contagem já voltou, educação básica e tal, e está sendo muito interessante para entender também quais outros aspectos de jogos da imagem estão presentes, e cada vez mais virtuais, virtualizadas, atualmente tenho pesquisado o jogo Minecraft e as dramaturgias possíveis e tal, um jogo digital, mas o meu interesse, assim, o meu projeto de futuro é passar num bom projeto, fazer um livro e imprimir esse jogo, né, assim, é um projeto, um desejo alto, e imprimir como um material didático, né, principalmente porque os materiais didáticos em arte, muitas vezes são criados somente por artistas visuais, né, então acho que é interessante também a minha formação que é do teatro, entendendo que a BNCC contempla as demais linguagens artísticas, eu acho que cabe também a nós instaurar, né, novos, outros tipos de materiais, enfim, novos tipos de materiais e que dialogam com essas tecnologias que fomos bombardeados, né, acho que é meio isso. Acho que eu vou fazer uma pergunta, então, para a Gabriela, eu não sei se ela se estende para as outras pessoas, se quiserem comentar também, mas pegando nesse gancho aí da virtualidade, eu queria saber, Gabriela, como é que você lida com arquivo material, com arquivo virtual, se para vocês tem diferença, assim, ou se isso mudou com a pandemia, para você, tanto na abordagem da pesquisa, das suas pesquisas, ou mesmo no seu próprio entendimento mesmo de arquivo, né, a gente teve aquele momento de fechamento total das coisas no ano passado, e eu não sei muito bem como é que está agora para visitar os acervos de museus, sei que as exposições, elas, algumas têm, acho que está abrindo aos poucos, né, com uma certa flexibilização, mas a gente teve aquele fechamento total, eu sei que você está começando agora o doutorado, mas também sei que você já pesquisa o arquivo há mais tempo, se isso também te impactou de alguma maneira, assim, essa impossibilidade de acessar, né, e, não sei, assim, talvez uma reflexão de, e agora, como é que a gente lida com esses materiais e, talvez, acho que essa consciência do tanto que a gente cria os nossos arquivos nesse ambiente virtual hoje, assim, né, para você tem alguma diferença, assim? Ah, boa, eu não sei se necessariamente tem uma diferença, na forma de lidar enquanto prática artística para mim, assim, porque eu não tenho tantos arquivos digitais, falando, assim, talvez tenha no sentido do vídeo, né, que a gente hoje em dia, inclusive, já não tem mais, até tem, né, mas é um acesso muito mais caro, né, um acesso à película, então é muito mais da ordem do digital o tipo de vídeo que a gente produz, né, principalmente no Brasil, pensando com acesso à tecnologia mesmo. mais arquivos no sentido fotografia ou documentos, tirando os documentos realmente de uma escrita, por exemplo, mas eu tenho realmente muito mais uma questão, ah, não sei, gente, eu sou meia louca do arquivo, assim, eu acho que faz o cheiro, né, tem um livro da Arlete Farms que chama O Sabor do Arquivo, assim, eu acho que é o tátil, né, então, assim, o analógico mesmo me encanta mais, né, então eu acabo também acumulando mais arquivos impressos, né, assim, essa coisa que tem, essa materialidade que é difícil no digital, né, a gente vai lidando ali com essa virtualidade que hoje em dia eu acho que faz parte da nossa vida e cada vez mais, né, igual você comentou, né, Natália, assim, na pandemia, eu acho que teve um retorno que eu vi, inclusive, não só enquanto artista, mas também enquanto pesquisadora e curadora, de uma volta para os arquivos, né, as pessoas nesse momento que não poderiam sair para produzir novas imagens começaram a revisitar os próprios arquivos, né, então acho que isso foi um movimento muito interessante, ao mesmo tempo me dá um pouco de medo, né, porque quando a gente pensa nesse lugar só do digital, é isso, né, gente, assim, quem aqui tem backup em três lugares diferentes dos seus arquivos, né, assim, então eu acho que tem um analógico que cria uma restrição de espaço, né, então a gente tem ali, inclusive, uma questão topológica do arquivo do lugar, né, então a gente tem que lidar com a materialidade, com o espaço que ele ocupa na casa, com quantos arquivos a gente vai produzir, selecionar e colocar no nosso arquivo, né, então tem uma limitação, no digital isso expande, mas ao mesmo tempo uma segurança um pouco complexa, né, assim, eu vejo que tem muitas iniciativas incríveis indo para essa questão do digital, até mesmo para colocar esses acervos online, né, esses museus, esses projetos de colocar esse museu num ambiente digital, a visitação ainda me incomoda um pouco, eu acho que as experiências, principalmente brasileiras, né, assim, pensando também, de novo, não só na questão da tecnologia, mas do acesso também, né, a gente, eu ainda não conhecia um ambiente virtual brasileiro tão interessante, até foi uma das coisas que eu perguntei no Instagram, né, gente, como chegamos ao ponto em que não temos como acessar uma biblioteca ou um museu ou um acervo e a gente vai para o Instagram procurar coisas e perguntar para as pessoas, né, isso é bem engraçado, mas durante a pandemia eu estava participando de um estágio e aí eu estava querendo pensar essas formas de visualização, né, de museus e obras de arte na internet, perguntei, assim, no Instagram se alguém tinha tido alguma experiência interessante e todo mundo ficou calado, assim, uma pessoa me respondeu, sabe, virou assim, e não só porque, óbvio, né, gente, não sou influência, então não tem tanta gente me seguindo, mas, assim, algumas pessoas falaram, nossa, se tiver alguma interessante, me conta, porque elas também não viram essas experiências tão potentes que sejam, né, então a gente ainda está tendo que acostumar com isso e criar essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa tensão, né, assim, de até onde a gente consegue ir com esses arquivos digitais, o que vai acontecer, essas perdas de arquivo, né, essas, ai, a Hortência falou que tem uma plataforma no Sesc, ah, legal, eu ainda não conhecia do Sesc, mas, assim, até pensando nos nossos arquivos, não só nos arquivos dos museus e tudo mais, mas, assim, até onde a gente vai conseguir manter isso e perpetuar isso para o futuro, né, e aí pensando no caso da Juliana, que está ali falando de uma forma de documentação, né, desses vestígios, dessas obras que estão se perdendo ou não são sendo acessadas ou não tem, inclusive, uma forma de classificação interessante, né, a gente vai entrar num bolo, eu acho, assim, e pensando conforme nossos arquivos pessoais. Acho que é isso, assim, não sei se alguém tem algum comentário. Eu queria comentar que, eu concordo com a Gabriela, mas também, nós temos um desafio físico, assim, o próprio exemplo desse ano, que é o incêndio da... da... Incêndio da... Cinemateca? Isso, isso mesmo, da Cinemateca, e, assim, ainda assim, nós estamos falando de políticas públicas, querendo ou não, né, ainda assim, eu acho que é uma questão que tem passo em todos os nossos trabalhos, essa questão das políticas públicas em relação a essa memória, e nós, assim, atualmente temos o maior desafio do mundo com a forma que nós estamos enfrentando esse... esses últimos anos, então, eu acho que é uma coisa muito urgente, não tem como a gente deixar pra lá, né, assim, uma coisa que é inadiável, não tem como a gente retornar ao conhecimento que a gente tinha nessa matéria e entre as instituições museológicas que foram se perdendo na última década, né, então, assim, ou mais, então, acho que é bastante problemático isso também. Eu ia falar a mesma coisa, assim, eu ia fazer o mesmo comentário que quão importante é a memória, né, dentro dessa política de apagamento, assim, então, eu acho que é um lugar de resistência mesmo, trabalhar com a memória, acho muito importante. também mobilizado com a pesquisa dela, né, achei muito interessante, com a pesquisa de todos, mas, esse aspecto, né, da prática em sala de aula, né, eu acho que tem algo em comum nas nossas pesquisas, aí eu queria saber um pouco mais, como foi esse processo de experimentação em sala de aula, né, nessas disciplinas, como foi experimentar esses exercícios e essas propostas artodianas, e se você tem pensado também agora no doutorado, esse momento de experimentação prática, eu vi que tem aí já um questionamento sobre a prática dos grupos, se isso pode atravessar uma pedagogia, né, da performance, e como que tá aí os seus projetos em relação a isso, suas estratégias e tal. Nossa, isso é muito engraçado, Lucas, porque eu, primeira coisa que eu pensei foi dar umas oficinas, e aí, quando eu fui ministrar a primeira oficina, que chamava Desconstruções Artodianas, e aí, quando a gente fala de Artor, as pessoas têm a visão só do Artor no asilo psiquiátrico, ou só, ai, teatro da crueldade, é sangue, morte e destruição, vou, beleza, vou fazer uma performance matando um bicho, vou jogar sangue nas pessoas, e aí, a primeira experiência que eu tive ministrando uma oficina, quando eu falei, eu quis dizer, falei, gente, agora a gente vai desconstruir aspectos da cena teatral, eram coisas muito simples, tipo, regras que a gente tem dentro do teatro, de não poder falar de costas, não estar fora da luz, ou usar um espaço convencional, esse tipo de coisa, só que aí eu ministrei essa oficina lá no UFOP, em 2017, e aí a oficina se tornou um caos institucional, porque as pessoas que participaram, elas entenderam que era para destruir o prédio, entendeu? E foi uma coisa muito maluca, porque eu tenho essa coisa do ritual, então eu cheguei cantando, tocando e tal, e fui falando por metáforas, entendeu? Eu não fui muito explícita no que eu queria, e aí a galera entrou numa onda, de tipo, entrar na sala dos professores, e arrancar extintor, e foi assim, uma grande loucura, e aí depois dessa oficina, que rolou essa confusão, esse caos total, eu falei, não, eu preciso, bem entre aspas, sistematizar essas ideias do Arthur, eu preciso criar um plano de ensino, eu preciso criar uma metodologia de trabalho, né? E aí eu dei outras oficinas, dei mais duas oficinas, uma no DAD, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e uma na Universidade da República, no Uruguai. E aí já foi melhor, assim, eu consegui ir estruturando, e aí no meu estágio de docência, quando eu fui preparar a disciplina com a Luciana, eu falei, não, eu preciso criar uma metodologia de trabalho, então, aula 1, vou trabalhar esse aspecto do Teatro da Crueldade, fazendo esse, esse exercício, esse e isso, aula 2, e aí na época eu ficava assim, nossa, o Arthur deve estar se revirando, ele vai puxar a minha perna à noite, porque eu estou fazendo, eu estou colocando ele dentro de caixinhas também, coisa que ele era completamente contra, mas assim, eu precisei fazer isso. Então, com isso, eu, na minha dissertação, aparece, né, no Apêndice, toda, toda a metodologia, entre aspas, né, que eu desenvolvi, então, assim, tem os exercícios que eu criei para trabalhar aqueles aspectos, já tem isso, assim, como todo esse trabalho que eu fiz lá no estágio de docência, ele culminou numa cena performática, falei, ah, eu posso, talvez, então, usar essas coisas para trabalhar com a performance. E aí, agora, esse semestre, na UFOP, eu estou ministrando uma disciplina que se chama Laboratório de Criação Cênica, que é bem legal, é uma disciplina que ela é interdisciplinar, então, professor tem, é Laboratório de Criação Cênica, dois pontos, cena, dois pontos, voz, dois pontos, e os professores trabalham em conjunto, né, e aí, nessa disciplina, eu estou propondo experimentos performáticos, então, trabalhando essas ideias do Arthur, trabalhando ideias ritualísticas conectadas a esses grupos, então, eu tenho trabalhado essas ideias, usado também o meu trabalho enquanto um espaço de experimentação, que com certeza eu vou aproveitar esse trabalho na minha tese, né, então, eu tenho tentado criar uma, é estranho falar isso, mas criar uma metodologia de ensino da performance, através das ideias do Arthur, e através das ideias conectadas ao ritual, e a performance na América Latina, em especial dentro desses três grupos. Gente, eu quero agradecer de novo, a gente chegou no horário, eu queria perguntar se vocês querem dizer alguma coisa para a gente, antes de encerrar, né, a reunião. Acho que só agradecer mesmo a você, Natália, pela mediação, todo mundo que falou, e mais uma vez aí, a organização do Coloquium. Passando as palavras da audiência às minhas também, acho que o Coloquium foi uma grande aprendizado para todo mundo, a gente finalmente conhecer cada um dos nossos colegas, poder trocar mais informações, né, Eu também queria agradecer, inclusive, pedir desculpas, o silêncio que aconteceu, porque todo mundo ficou meio caladinho, assim, eu fiquei mais na minha também, porque tem um compromisso daqui a um minuto, mas, fiquei muito interessada com a pesquisa, de todo mundo que está aqui na mesa, acho que foi uma curadoria também de mesa, muito interessante, igual a Natália falou, todas as pesquisas parecem se tocar em algum ponto, né, e, inclusive, eu vou querer assistir de novo, porque, né, a gente fica um pouco nervoso, porque tem que apresentar, e acaba perdendo um pouco o que os colegas estão falando, mas, é isso, a gente tem que agradecer a conversa, agradecer a Natália, e falar que estão juntos. Gente, eu também agradeço, e reforço, o trabalho com a memória, viva a América Latina, viva as artes latino-americanas, que a gente sempre mantém a nossa história, social, política, histórica, viva! E agradecer, e agradecer também o silêncio, porque, eu acho que é importante, né, nessa interação remota, né, um silêncio preenchido, e eu acho que foi um silêncio preenchido, de pessoas pensantes, enfim, pesquisas reverberando, acho que, é um dos princípios, né, uma das procuras, talvez, do coloque, do encontro, enfim, acho que é isso, obrigado também, viu, Natália, pela mediação, obrigado a todas. Gente, meu computador deu uma travadinha, aquela hora, eu não estava conseguindo abrir meu microfone para falar, mas, então, obrigada, eu queria só, em nome da comissão organizadora, dizer que a gente, que a gente está muito feliz, assim, com os reconhecimentos, com todos os encontros que a gente conseguiu proporcionar durante essa semana, e a gente gostaria de agradecer muito pelo envolvimento de vocês que apresentaram, todos que apresentaram, né, e todas as pessoas que acompanharam também as discussões, as conversas, eu acho que todas as falas só reafirmaram a importância das pesquisas em arte, né, e a diversidade de temas que o nosso programa tem acolhido hoje, então, a gente agradece muito ao PPG, ao coordenador Amir, a professora Rízia, ao Pedro, e todos que nos apoiaram para que o evento acontecesse, e, assim, a gente deseja que o colóquio siga com força nos próximos anos, e que outras iniciativas também possam surgir dos encontros que aqui aconteceram, a gente iniciou a mesa com o nosso colóquio, né, com uma mesa sobre educação, e agora a gente encerra como sobre memória e educação de novo, né, só para a gente reiterar a importância de lutar pelos investimentos na produção científica, e a formação de pesquisadores no país. Então, eu vou só mencionar, fazer a leitura aqui do nome da comissão organizadora, ela é composta pela Bárbara Schau, Bruna Emanuele, Caroline Bia-Souza, Caru, Juliana Lecrim, Marconi Drummond, Maria Vaz, Moema Pascoini, eu, Natália Rezende, Raquel Leão, Rafael Perpetuo, e a Rízia Rocha. Eu agradeço muito, novamente, a gente se encontra nas próximas, né, um abraço, então, gente, até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto